E aí, gurizada que acompanha o canal Ranch LW, tudo bem com vocês? Olha pra essa telazinha, eu tô pequenininha aqui no canto, mas não sai desse vídeo porque esse vídeo é uma resposta a muitos comentários de vocês que me pediram pra falar sobre vacinação, sobre como fazer, como montar um cronograma de vacinação como deixar isso 100% dentro da minha criação, seja ela de ave ornamental, ave de postura, ave pra corte fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar certinho, passo a passo, tintim por tintim tudo que vocês precisam saber de maneira resumida, mas direta sobre vacinação em galinhas então fica aqui mesmo, eu tô dando pequenininho no cantinho ali porque o mais importante tá nessa tela grandona aí, presta atenção que eu sei que você vai curtir eu sou zootecnista, trabalho com avicultura há mais de 7 anos, tô aqui pra te ajudar Olá pessoal, então pra que que serve a vacina? Vocês podem estar se perguntando Luiz, como que eu procedo em relação a vacinação? Eu tenho que vacinar uma galinha antes dela ficar doente depois dela ficar doente, durante, pra que efetivamente serve a vacina? Vacina nesse caso pessoal, eu não tô falando sobre medicamento injetável, no sentido de antibiótico injetável isso aí é uma outra coisa, você vai, óbvio, vacinar a ave, mas não é essa vacina que eu tô falando eu estou falando de vacinas relacionadas à prevenção de doenças, tá certo? Então, de maneira geral, vacina serve para prevenir doenças, beleza? Então ela não funciona pra curar ou pra tratar uma doença vamos pensar numa ave com bolba aviária se você não vacinou ela pra bolba, ela pegou bolba, não adianta você entrar com a vacina pra ela porque aí não vai ter efeito nenhum, a vacina não tem efeito de tratar a doença, apenas prevenir é diferente quando você entra com um antibiótico pra uma galinha que tá doente e você entra com ele injetável antibiótico é uma outra coisa, não dá resposta imunológica no sentido de prevenção então nós estamos tratando aqui sobre vacinas de prevenção a doenças beleza? Resolvido isso aí? Tudo certinho? Se tiver dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou responder e se eu ver que é uma dúvida muito interessante, eu não só respondo nos comentários como eu gravo vídeo sobre então é isso, pra que serve vacinar galinha? pra prevenir doenças e não para curar doenças E partindo então do pressuposto que a gente vai prevenir doenças como eu monto meu cronograma de vacinação? Essa é a principal pergunta que eu recebo aqui no canal do YouTube sobre vacinação de galinhas porque a gente tem alguns modelos prontos na internet inclusive eu vou mostrar alguns deles pra vocês entretanto eles não se aplicam a todas as situações Existem cinco especificidades que nós precisamos olhar quando nós estamos falando sobre cronograma de vacinação A primeira delas é a região onde eu estou com a minha criação Por que ela é importante? Além de ter o impacto do clima sobre a região então nós vamos ter doenças que aparecem mais ou menos a depender do clima importa também qual o volume de aves que você tem na tua região a densidade de aves Nós temos um caso muito interessante Bastos em São Paulo que foi muito tempo a capital do ovo do Brasil tem tanta galinha por metro quadrado que você não consegue fazer um controle de biosseguridade muito bom na tua granja porque tem muita granja perto Então a chance de passar a doença de uma granja pra outra é muito alta consequentemente você tem que ter um cronograma de vacinação muito forte muito bem estruturado pra garantir os índices de biosseguridade Beleza? Já se você tem uma região que tem uma baixa densidade de aves não tem muita ave na tua região a chance de você conseguir controlar e blindar a tua criação de uma doença, de uma epidemia, enfim, é muito maior consequentemente é muito provável que você tenha um aparecimento menor de doenças muitas vezes você vai ter doenças que nem aparecem na tua região portanto você não precisa vacinar pra essas doenças então é muito importante você considerar nessa questão de região o clima, as doenças que mais aparecem o número de aves que tem por perto a densidade de aves que tem por perto porque isso vai de certa forma pautar o nosso cronograma por exemplo, aqui no sul nós quase não vemos síndrome da queda de postura portanto, no nosso cronograma de vacinação normalmente nós não contemplamos essa doença porém, se eu estiver numa região onde essa doença é endêmica onde ela aparece mais é extremamente necessário eu vacinar contra a síndrome da queda da postura então, isso tem a ver com várias coisas que eu vou comentar que estão dentro dessa roda das 5 especificidades mas a região, ela é o nosso norte é o que vai definir de maneira geral o outro ponto é a obrigatoriedade no Brasil nós não temos doença de Newcastle entretanto, é obrigatório que nós façamos a vacinação contra a doença de Newcastle primeiro, pra manter os nossos índices livres da doença e segundo, porque já é uma prática que é até exigida por lei da mesma forma, a doença de Mareque todos os pintinhos tem que sair do incubatório com a vacinação de Mareque realizada é obrigatório, ele sai do incubatório já com a vacinação de Mareque é exigido por lei, tá certo? então, além da região, por mais que a gente não veja muitos casos de Mareque por mais que a gente não tenha Newcastle no Brasil é obrigatório fazer, beleza? outro ponto é o sistema de produção isso é muito importante porque quando nós falamos, por exemplo, de aves ornamentais de galinhas de postura são aves que elas vão permanecer na criação por mais tempo portanto, o cronograma de vacinação deve levar em consideração doenças que aparecem na idade adulta doenças que precisam fazer um reforço de vacina tá certo? Por quê? Porque elas permanecem bastante tempo quando a gente fala de matrizes e de aves de reprodução você tem que ainda dar mais doses porque a gente precisa que a imunidade passe através do ovo são aves que ficam bastante tempo em produção e ainda tem essa demanda pela imunidade passiva que vem através do ovo para os pintinhos agora, se eu tenho um frango de corte eu preciso vacinar ele muitas doses de alguma mesma doença? não por quê? Porque o ciclo é muito curto frango griller ali é 28 dias frango convencional 40, 42 dias é um ciclo rápido nem dá tempo de algumas doenças se manifestarem portanto, o cronograma de vacinação muda de acordo com o sistema de produção de acordo com o meu objetivo de criação beleza? outro ponto importantíssimo disponibilidade de vacina não adianta você montar o teu cronograma de vacinação e você não ter fornecedor da vacina que você precisa ou na quantidade que você precisa ou no volume que você precisa no sentido de todo mês você tem que ter e às vezes o fornecedor não dá conta disso então é muito importante o ponto da disponibilidade encontrar fornecedor encontrar em quantidade em fluxo e às vezes, pessoal você tem uma vacina que ela é muito interessante mas ela é muito cara portanto, você tem que ver o custo-benefício qual é o risco de você ter a doença quanto ela vai te causar de prejuízo em contrapartida de você utilizar a vacina por exemplo, coxidiose nós na Golden Ovos nós compramos os nossos pintinhos de poedeiras já vacinados para coxidiose se você for fazer a vacina de coxidiose o pintinho vem mais caro porém, como nós temos um volume de aves gigante vale a pena se eu tivesse uma criação de 100 galinhas ornamentais e eu tivesse lá 50 pintinhos, 200 pintinhos que nascem por mês na minha criação e eu tivesse que comprar a vacina de coxidiose talvez ia ficar muito caro o preço do pintinho não só de aves ornamentais, mas galinha poedeira, frango, caipira que você incuba em casa quais são os riscos de eu não vacinar? será que é melhor eu trabalhar com uma biosseguridade maior na minha criação e não ter o custo da vacina? isso são coisas que você precisa avaliar tem vacina que é muito cara às vezes o risco de você ter a doença é mais barato dependendo da doença do que você vacinar a galinha via de regra sempre é positivo que você vacine porém, avalie o custo-benefício existem situações e situações da mesma forma que avaliar o sistema de produção disponibilidade, fornecedores, a região tudo isso aqui é extremamente importante e vai de cada um é muito particular isso varia de criação para criação definir o modelo por isso que é ideal uma assistência técnica para que você consiga fazer essa tomada de decisão baseado na tua realidade existem modelos prontos na internet que eu vou mostrar agora? existem mas muitas vezes eles não vão se aplicar à tua demanda à tua realidade aos teus custos de produção ao teu sistema de produção e à tua região tá certo? então, é importante que você tenha um apoio nesse sentido para que você faça a tomada de decisão baseada nas tuas particularidades aqui pessoal é só uma dica antes dos cronogramas eu não estou fazendo propaganda da Vaxinova porém, eu gosto do site deles então, inclusive, Vaxinova quiser nos patrocinar estamos aqui disponíveis mas o site deles eu acho bem legal Luiz, eu quero vacinar para uma certa doença porém, eu não sei qual a idade que eu tenho que vacinar não sei o modo de aplicação eu não sei para quais tipos de aves elas são interessantes no site da Vaxinova você vê todas as vacinas para aves que eles têm disponíveis então, você entra lá aqui eu deixei o link para vocês darem uma olhada tem todas as vacinas lá você clica em cada vacina ele te dá essas informações então, pode ficar tranquilo normalmente os fornecedores dão essas informações mas não existe só a Vaxinova de fornecedora tem a Ceva também, enfim tem várias marcas nós não vamos falar sobre as marcas mas eu achei interessante porque muitas vezes você pode saber qual é a doença mas você não sabe o modo de usar a vacina você não sabe com que idade normalmente os fornecedores te passam isso tranquilo? e também nesses sites é importante se alientar que tem os contatos dos representantes comerciais de cada região isso aí vale a pena demais vocês terem anotado por fim vamos aos cronogramas tá? aqui esse aqui eu acho que é o mais famoso que tem isso aqui roda nos grupos há anos eu já nem sei quem é a fonte original porém é um cronograma de vacinação que ele funciona bem tá? então ó ele dá no primeiro dia as vacinas de incubatório né? que é Marec com boro e boba suave depois tem reforço de Newcastle de bronquite boba de novo mais Newcastle mais bronquite coriza encefalomielite enfim várias doenças aí é um cronograma que funciona pra vocês terem ideia que na Golden a gente faz as vacinas de Newcastle bronquite gumboro boba salmonella olha só a gente faz contra pulorose que não tem aqui e a gente faz pneumovírus que também não tem aqui e a gente faz coriza né? então olha só como isso varia de lugar pra lugar né? então por mais que esse cronograma aqui todo mundo conheça e ele funcione em algumas regiões em outras não vai ter a especificidade que a gente precisa por exemplo a gente usa salmonella e pneumovírus aqui que pra nós é extremamente importante ter no cronograma né? e nesse aqui não tem pra ver como é particular e é legal se atentar a via da aplicação ali tem algumas que você vê que é ocular tá? essas oculares você pode fazer também normalmente isso o fabricante vai ter que dizer por aspersão ou seja pessoal olha que interessante você consegue pulverizar você coloca numa bomba costal e vai pulverizando nas aves se tiver contato com o olho ou com a narina vacina e tem uma resposta imunológica bem legal então as vezes você vai pegar pintinho por pintinho pra ficar dando a gotinha no olho se você tem 50 pintinhos isso aí é tranquilo e se você tem 5 mil 10 mil é muito melhor fazer por aspersão então também ficar esperto nas vias de aplicação o fabricante te dá essas especificações pra facilitar a tua mão de obra e teu manejo beleza? aqui pessoal tem um denbrapa que eu comentei já algumas vezes com o pessoal ele é bem legal ele chama por que vacinar poedeiras, frangos e matrizes e ele nossa dá uma explicação gigante sobre se você jogar no google você acha esse manualzinho pra você baixar gratuito então a imbrapa fornece isso então ele dá uma leve explicaçãozinha sobre o que é a doença e ele mostra pra vacinação de matrizes pra vacinação de poedeiras e vacinação de frangos olha que interessante o exemplo do gumboro então quando você fala de matrizes você tem várias dosagens por que? porque você precisa que os índices imunológicos eles estejam tão altos pra que consigam passar de uma maneira bem legal pro embrião consequentemente pintinho pra poedeira você precisa menos doses porém ainda precisa porque a poedeira você vai ter ela por muito tempo na tua criação né? 80, 100 semanas já frango de corte é 40 dias pra que que você vai fazer 7 doses como na matriz se ele vai com 42 dias pra bate então é uma dose só olha o que eu falei da especificidade do sistema de criação por isso que é interessante olhar as vezes você olha num cronograma de vacinação que tá pronto né? e ele te dá 4 ou 5 doses de uma vacina mas você trabalha com frango de corte não vai precisar tá? então fica atento a questão dessas especificidades então aqui ele vai falando de várias olha só bronquite diferença de matriz poedeira e frango olha então ele mostra de newcastle ele mostra de boba enfim então tem várias doenças dessas coriza síndrome da cadipostura encefalomielite porém tem outras doenças que não estão aqui né? como é a própria pneumovírus que eu havia comentado com vocês anteriormente então é também um modelo que existe da Embrapa e ele dá uma ideia mas não é uma regra ser seguida 100% porque como eu falei antes varia muito de criação pra criação síntese do negócio resumo vacina serve pra prevenir doença o cronograma de vacinação vai ser construído de acordo com a região da tua criação de acordo com o teu custo-benefício com a obrigatoriedade das doenças com a tua capacidade e disponibilidade de encontrar fornecedores e ele é particular de criação para criação eu posso ter duas criações de aves na mesma cidade as pessoas são vizinhas e o cronograma de vacinação pode ser diferente beleza infelizmente não tem resposta pronta pra isso eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo barra aula qualquer dúvida deixe nos comentários nos sigam nas redes sociais e é isso aí forte abraço fiquem todos com Deus valeu